Fala, moleques e bonecas! Beleza? Rezende Evil aqui trazendo pra vocês mais um vídeo Bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal mais um vlog Bom, pessoal, o vlog de hoje eu tô num lugar diferente Não tô em casa, não tô na minha cidade Tô no Rio de Janeiro, por quê? Porque eu tô aqui numa peça, não sei se vocês conhecem A Paraíso do Espetáculo, a minha peça de teatro Vem na descrição, se vocês quiserem Olha isso, galera, olha isso O que que é isso? O que que acontece? Eu começo o meu vídeo? Eu começo o meu vídeo? Tem eles aqui, Rezende Herobrine aqui do meu lado Meu Deus do céu, eu não tô acreditando Mas enfim, por que que eu tô fazendo esse vídeo? Gente, primeiro porque hoje é um dia especial Teremos três sessões Três sessões aqui no VivoRio Mais, sei lá, de quantas mil pessoas Muitas mil pessoas Olha só, só ouve o barulho, galera Só ouve o barulho Esse barulho vocês só podem escutar no teatro É, o negócio é muito doido Só que é o seguinte, olha isso, cara Olha isso Olha o olho dele Agora ele tem luz Eu tô amando esse garoto Eu amo ele demais E você que tá aqui atrás? O que que você tá aqui atrás? Ele fica com ciúmes, galera Ele fica com ciúmes, acredita num negócio desse? Tá querendo brigar? Sai fora Sai fora Sai daqui, eu não gosto de você não, Herobrine Herobrine Meu Deus, ó, ó Isso mesmo, Rezende Isso mesmo, galera Calma Parou, 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 parou Galera, então, sério Hoje vai ser incrível Vamos ter a primeira sessão ao meio-dia Segunda sessão às 15h E terceira sessão às 6h da tarde, cara Vai ser sensacional Beleza? Então é isso Cara, pra você olhar no que deu na minha peça tem que vir Entendeu? Então, gente É isso Tamo junto Valeu, Rezende Valeu, Rezende Ele é muito fofo Ele é muito fofo Eu amo esse garoto Eu amo esse garoto Olha só que fofo Dá tchau, então, pra câmera ali, ó Dá tchau, galera Sério Deixem o like nesse vídeo Por esses bonecos maravilhosos Olha o olho do Herobrine também Eu vou te dar uma moral, Herobrine Vou te dar uma moral Olha aqui o olho do Herobrine, ó Tá brilhante, cara Sério Sensacional Curti demais Curti demais E é isso Valeu, falou e... Tchau Tchau